Estou escutando por aqui Spinosauro e Utahraptors Vamos tentar pegar um desses utinhas aqui que estão dando bobeira Escutei vários por aqui Vamos ver, eu vou utilizar o meu faro pra tentar rastrear Vamos lá, eu acho que ele desceu, não tenho certeza Vamos ver, ó, Dillo também tá gritando Tem um laguinho ali embaixo Acho que dá pra ir naquele lago Ó, tô escutando os utas Eu estou sentindo uma treta Devem estar se reunindo tudo ali no laguinho Vamos conseguir então um banquete Ou virar um banquete também, né? É verdade Por aqui, ó, tô escutando os utas Aqui embaixo Eu não sei quantos são Então vai ser um problema Tá, tem um ava ali que eu tô vendo Ó, por aqui, ó Dois avas, na verdade Ó, vamos deixar esses avinhas aqui vivendo a vida deles Obrigado Tá, ok, tem um uta ali do outro lado Ele tá gritando, pedindo socorro Provavelmente Vamos ali Dá um oi pra ele Aqui, ó Toma Nossa, quase mordi Sorte que ele pulou Se não teria pego Aí, ó Uau, o cara desapareceu Que isso Vou pegar aquele ali então Segundo Toma, mordi Acertei ele Ah, volta aqui Nossa, ele pulou No velocidade dele Caraca Uma dádiva dos ninjas Vem aqui, Golden Esse aí também é o Golden Uta Ah, velho Não creio que eu perdi Nossa, ia ser uma excelente caçada Mas não conseguimos pegar esses utas São muito rápidos Eu tô ouvindo direto Um espinossauro gritando Deve estar vindo pra cá Vamos ficar atentos Ó o utinho, ó Ó o dono do grito Será que o outro Uta tá aqui atrás? Pode ser que esteja Tá, beleza Ó, estamos atacando agora o Ava Ok, vamos se levantar E vamos continuar a nossa caçadinha aqui Vou pro outro lado e tentar pegar Conceito de estratégia Tá, vamos bem na manha O Ava tá correndo ainda Então provavelmente ele deve estar aqui E opa Eu tô vendo alguma coisa no meio da floresta Tão vendo? Eu acho que é um Alberto Ossauro Ih, será que ele pegou o Uta? Eu acho que ele pegou o Uta Nossa, ele pegou o Uta Tá me ameaçando Coitado do Uta Tá mandando um monte de demordida pra mim Vou dar amizade pra ele Amizade aqui, ó Eita, nossa Caraca, né? Caraca, tá aí Não, meu, toda a velocidade pra cima de mim Que medo Tá, vamos caçar o Avinho aqui, então Já era Aí, ó Eliminei E vamos comê-lo Já que roubaram A nossa caçada Então vamos se alimentar desse Avinho Hum, gosto de galinha Pelo menos um daqueles Uta Troladores Faleceu Tá, vamos tomar aqui a aguinha E já era E só torcer pra aquele Alberto Ossauro não vir aqui Depois eu vou ter que descer E ir lá na praia Tentar caçar algumas outras Alguns outros dinossauros, né? Pegar algumas outras carcaças Você não vale nada Olha o Alberto ali, ó Eu tava comendo a minha carcaça aqui De avaceiro tops Saboreando E agora chegou o Alberto Olhando pros lados Mandar amizade E aí, Alberto? Vem pro fute Vem Mudou mordida Esse Alberto aí não quer amizade, não Será que ele tá com a carcaça do... Ô, calma Ele tá indo beber água Vamos deixar Ó, desceu ali mesmo Deixa eu ver a carcacinha dele aqui Vamos lá ver Dá uma olhadinha Bem de boas De leves Será que era o Uta mesmo? Ué Onde é que tá a carcaça dele? Eu sei lá De fato, eu acho que ele comeu tudo Ah não, tá aqui, ó Olha só E era aquele Uta mesmo Realmente, de fato, ele caçou E ó, o espinossauro chegando Ê E opa, e aí, Alberto? Me ameaçou, hein? Calma Ficou tranquilo Menino brabo Tá, vamos comer mais aqui um pouco Descer ali Tomar água de novo E aí, vamos caçar esse dilofossauro Que a gente escutou lá embaixo E também Procurar a carcacinha Não, na verdade A gente não vai caçar o dilofossauro não Vamos ficar na nossa Ficar só explorando mesmo Você não tem ódio suficiente Mas vamos descer Eu só vou terminar aqui com a carcaça do ovo E já era Uma ova depois Para Sai pra lá, Dilo Sai pra lá Não quero treta Tô na minha E aí, vamos caçar esse dilofossauro Que a gente escutou lá embaixo Não, na verdade A gente não vai caçar o dilofossauro não Tô indo só em direção aqui Rumo a procurar carcaças E alimentos Ó, mordendo o ar ali, ó Ah, não Que é treta, né, Dilinho? Saiu correndo até Eu escutei um alossauro por aqui De repente a gente pode ir procurar ele Tem um giganotossauro lá, ó Atravessando Que que foi, Dilo? Possoar um debote ainda Vou pegar, vou pegar, vou pegar Aí, ó Já era Volta aqui Quase Ah, vem aqui Ele é rapidinho E pelo que parece ele é maior que eu ainda Vamos lá, vamos se agachar de novo Esperar aqui, ó Bora, 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 bora Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Ah, vem Ele vai correr pro mar, eu acho Ó, vai pro mar Ah, já era Mordi É agora É agora Aí, acertei Acertei Já era Vou pegar o Dilinho Agora é só fazer ele correr Muito bom Aí, mordi Ele tá tentando me morder? Toma Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Não Foi tão difícil capturar esse dilo Só quero comer Ai, socorro Tá, desculpa, desculpa, pode ficar com a carcaça Pode ficar com a carcaça, tô tranquilo Nem queria Ih, olha ali, impulsou o debote ainda Roubou minha carcaça, cara Tá louco, véi Só queria comer um pouquinho Conseguiu fazer eu perder A minha carcaça preciosa Como que ele faz isso Com o Golden Cerato Meu nome é Ari, eu não tô nem aí Vamos embora então, se afastar o máximo possível Porque com certeza Ele vai conseguir comer rapidão aquela carcaça Até porque o dilo não tava tão grande assim E vai querer ir atrás da gente Certeza Então vamos se afastar bastante, ó lá, ó, tá comendo ainda Aí, menos mal Vou pro outro lado aqui, me afastar E já tô vendo alguma coisa ali, ó Pelo que parece uma carcaça, eu acho De algum bicho, tem certeza Tá, mas vamos deitar aqui e descansar Aí, ó, pronto Ficar aqui, recuperar um pouquinho e já ir E o Giga tá vindo Nervoso Essa não, o Giganotossauro tá se aproximando Vou me levantar agora E já vou correr pra água E bora Pronto, perfeito Já que o Giganotossauro tá cansado Acredito eu, porque ele veio correndo desde lá Ele não vai conseguir atravessar Então a gente tem uma oportunidade aqui Pra conseguir nadar e se afastar bastante Me perdoe Ó, ficou ali, ó Sentou Eu falei Bora Vamos nadando o mais rápido possível Se afastar ao máximo Tô escutando o Spinosauro lá pras docas dos humanos Tá, o Giganotossauro tá lá atrás ainda Sentadão E eu já tô chegando Aí, vamos se afastar Boa Tchau, Giga Mas tô chegando aqui, ó Já E pronto Perfeito Agora vamos correr O Giganotossauro já vai atravessar Tentar se afastar, né Claro Tô escutando o Alo também Tão tudo lá pras docas dos humanos Bem longe, pelo menos Vamos tentar um atalho e ir pro outro lado Se afastar daquele local, claro Vamos por aqui, ó Ó, o Giganotossauro tá vindo Ih, rapaz, sai daqui, Gigan Meu Deus O bom é que eu vou entrar no meio da floresta E já sair de vista Perfeito Vou deitar na real aqui Descansar um pouco E aí depois seguir viagem Pelo que eu tô vendo daqui Tem um Spinosauro perseguindo o Maia Mas talvez agora pare Porque tem várias carcaças aqui em volta Tem de Giganotossauro E também de Lofossauro Acho que teve uma luta aqui entre espécies Ô, ô, ô Vou até pegar, rapaz Mordi Aí, ó Sai pra lá E ó, o Spino tá me ameaçando, velho E ó, pra tá indo pra cima ali do Spino Peraí, eles são amigos? É sério? O Spino é amigo do Maia? Mandar amizade, então Vamos ver o que ele responde Vamos ver Mandou amizade Ok Aí, mandei de volta e já era Mil desculpas Maia-sauro Não sabia que era amigo do Spino-sauro E o Giga tá vindo ainda Eu falei que não ia ir pra Doca dos Humanos Mas né Tá complicada a situação Vamos correndo aqui Vamos pra cima Porque eu acho que esse Giga sim Que ia me caçar Já roubou minha carcaça E agora que é o meu corpo Vamos correr Eu já sei pra onde eu vou Seis horas depois Finalmente Depois de correr Por muito tempo E andar por diversos locais Consegui chegar Aqui na torre E olha Só pra surpresa Nossa Não tem nada Pelo menos eu acho que não Não escutei nada Vou dar um grito aqui Espero que alguém responda Ninguém respondeu Estamos sozinhos Mas pelo menos A gente tem um laguinho aqui ó E eu já tô ficando com fome de novo Tive que caçar Na real Alguns Dava seratops E Psitacos Mas Né Só deu pra encher um pouquinho a pança Mas eu vou ficar por aqui mesmo Vou ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço a vocês Tudo de bom Vamos ficar aqui deitadinho Valeu a todos Até mais E Tchau Fui Tchau 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 Tchau